MOTIN! MOTIN! MOTIN UNDERGROUND! Fala Medusia, beleza? Chegando por aqui pra mais um rolê no Rio de Janeiro e se na outra semana eu já trouxe punk rock pra vocês, agora eu vim completar a dose. Porque hoje eu tô no Circo Voador, coração do Rio de Janeiro pros eventos aí, eu sempre falo isso mas é a mais pura verdade. E hoje a gente tá trazendo aqui Ratos de Porão e Varukas, é um rolê de titãs. E pra completar essa potência de punk rock, tem ainda o Asfixia Social e o Corja pra poder dar aquele banho de D-Beat Hardcore na galera. Então, nesse dia chuvoso, eu vos peço, acesse a descrição pra saber como apoiar o nosso trabalho, certo? Compareça aos rolés sempre que possível, beleza? Compartilhe o vídeo, curte, se inscreve e vem com a gente curtir esse rolé. Nel nome do proletariato, nós estamos aqui para rebelarmos. E os atene do capitalismo, não podem mais se inscrever. Pancro, no nome da liberdade, curte o teu mensagem na sociedade. Societade, abbatamos o sistema comunista, somos nós. Nós somos os ribellos, a revolução agora é aqui. Pessoal, eu tô aqui com a Vivi, essa personalidade maravilhosa, jornalista, representante de um movimento muito legal. E eu queria aproveitar pra já te perguntar, Vivi, como é que tá o Solidariedade Vica? A gente sempre acompanha as ações que você faz lá pelo Instagram, é muito bonito esse tipo de coisa, né? Uma coisa que a gente precisa bastante. A gente vê, por exemplo, tudo aquilo que, por exemplo, o Júlio Lancelotti sofre muito. E vocês também sentem bastante disso, né? Mas é muito legal vocês resistirem. Como é que tá o projeto aí? O que vocês têm feito ultimamente? Na verdade, quem sofre mesmo é o pessoal da rua, né? Sim, verdade. A gente tem casa, tem cama, tem comida. São eles que são os protagonistas, eles são os que realmente sofrem. E aí tem uma onda de um monte de povo querendo ajudar e de fato ajudam, que é muito bom isso. Mas também tem uma outra onda crescente de que são aqueles que querem exterminar os pobres, sabe? Pensamento infantil, né? Porque não vai acabar nunca isso. Só quando acaba o capitalismo, né? E com relação a esses rolés assim, Vivi, porque o Ratos vem muito aqui pro Rio de Janeiro, né? Eu sei que vocês têm uma história muito bonita com o Rio de Janeiro, né? Eu queria até te perguntar, não sei se você vai poder desmistificar isso pra gente, mas você acha que tem alguma conexão mística aqui com o Rio de Janeiro? O que você acha que... Não sei se com o Rio, mas o circo é muito importante pra Ratos. É verdade. A gente sempre que tem data aqui é uma coisa assim emocionante, né? Os 30 anos comemorou aqui, inclusive, né? Fazendo até o DVD. Todos os shows no Rio, no circo principalmente, são muito bons. Sim. Né? Muito legal. Tendo uma ligação, tendo uma ligação forte. A gente sente isso até pela energia do show também, né? Sempre animada. E com relação a questões de como ajudar o projeto, Vivi, vocês estão aceitando, ainda a ajuda da galera de fora também, não só de São Paulo, né? Como é que a galera faz pra poder apoiar lá a Solidariedade? A gente tem, não só Solidariedade Vegan, mas outro projeto muito legal que se chama Noice Against Misery. Todos os alimentos de aqui, hoje, vão pra favela de Vidigal. Legal. Pra favela compassiva, que atende a pessoa com câncer. Quando a gente fez brujeria e ratos também foram 4 toneladas. Legal. Muitos alimentos. E foi muito bom. Então, é sempre bom isso, né? Legal. A gente vai deixar a chave de apoio aqui pra quem quiser ajudar lá, galera. Apoiem. É um movimento que a gente sabe que precisa, porque é uma realidade que, enquanto durar o capitalismo, a gente sabe que, infelizmente, isso só vai perdurar. Mas é bom que tem gente como vocês e como todo mundo que ajuda, que vão sempre manter isso aí e a gente poder tentar salvar um pouco da nossa população, né? Sim. E desmentificar essa coisa de que solidariedade sou padre, sou branco, sou rico que fazem. Todos nós podemos fazer. Ainda mais na música subversiva, né? Um quilo de alimento faz uma diferença enorme entre todos, né? Juntando. E tem tudo a ver com o que a gente escuta nas letras, sabe? Tem tudo a ver. Então, faz muito sentido. Legal. Muito obrigada. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado pelas palavras. Valeu. Vambora, galera. Vambora, galera. Vãe. емся lá comentar. Vãe. Vãe. Cuiça, enfim, é families deные milhões. Râneamente, enfim. Vãe. Vãe. ou. Vão t', ora. Vãe. 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 Vão t'. Vãe. 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 Oh oh oh, reina do grima Oh oh oh, reina do grima Oh oh oh, reina do grima Galera, eu tô aqui com o vocal do Kord, já o id-punk nessa porra Banda de casa, banda que já tocou aí no nosso teste Banda com som foda representando o Rio de Janeiro Cara, antes de mais nada, né? A gente tá falando de um duelo de titãs Duelo não, mas um encontro de titãs aqui, né? Vocês estão dividindo o palco, não só com asfixia social, com som foda Tem aí barucas, ratos de porão E vocês estão levando o nome de vocês, pô, muito além também O Kord já tá alcançando bastante gente aí, isso é muito legal Como é que tá a sensação de estar dividindo o palco hoje com essa galera? Cara, foi um nervosismo grande, né, cara? Tentar no palco, desde uma época a gente acordou A gente, cara, coração palpitando Mas depois que a gente entra ali, pô, já normaliza aí Estravado, escuta a galera É, a galera, pô, foi foda pra caralho A galera gosta do Kord há muito tempo Muita gente compareceu Galera que não conhecia a gente também Curtiu o show, então Valeu muito a pena, né? Além do que? Tocar com essas lendas aí, porra Barucas, lendário Sim O Rato também, lendário no Brasil A gente é a banda do caralho também Então, pra gente, né? Uma das coisas mais especiais da história da banda, com certeza Olha, cara, agora eu vi que vocês estão participando de um tributo aí, cara Explica um pouquinho melhor pra galera aí que vocês estão gravando um tributo aí Lançaram uma série de materiais novos também, né? Conta aí que vocês estão lançando aí pro pessoal É, a gente foi chamado pelo selo americano É... pra gravar um tributo ao Queers E a gente já gravou, já tá na internet aí a nossa versão A nossa versão antes que saiu o disco, eles lançaram a nossa primeiro aí de símbol da coletânea Debra Green, que é a Debra Jean do Queers A gente fez uma versão nossa, então Marelo Com a letra Alacord Então, quem quiser, é só procurar aí nas plataformas Vai contra fácil Cara, e como é que tá o planejamento do Cord pra esse ano? Eu vi que vocês têm data até abril já, né? Mas como é que tá o planejamento aí? Que mais vocês estão planejando? Então, a gente fechou já umas 5, 6 datas nesse primeiro semestre E vamos fazer até o fim do ano É... Tentar marcar mais estados que a gente não tocou ainda Então, esse ano a gente completa 10 anos de banda Então, a gente vai fazer uma turnê A gente vai tocar em São Paulo pela primeira vez também Esse ano E... A vez que vem estamos em Niterói Enfim, tem outras datas, essa coisa que eu não vou me lembrar Mas, estamos marcando aí Quem quiser também entrar em contato Se quiser o Cord na nossa cidade É só mandar uma mensagem Busca a banda nas redes sociais, porra Chama os caras pra cidade de vocês Que o show foi foda, porra É isso aí, meu mano Obrigadão Deixa vocês descansar aí, cara E o meu tio é o Cord É nóis, mano Curtam mais um pouco de Cord aí É esse... O... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 TELEама A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E PRA ME A PASHA A CIDADE NO BRASIL Só o Jay aqui é de Alagoas, mas também é da quebrada de lá E essa conexão aqui no Rio de Janeiro é muito importante para a música em geral Ratos, Baruckers, sim, sim Hoje foi um quanto hardcore nessa parada Olha as clássicas, Ratos e Baruckers Foi um duelo de titãs E rapaziada, eu vi que vocês vão lançar um disco novo, vocês já divulgaram um single aí O que vocês podem adiantar do disco aí pra galera? Bom, o disco vai ser lançado no final de março, né? No final de março, mas já vai ser lançado já com mais dois videoclips no frente já Porque vai ser lançado tudo, 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 tudo junto No final de março vai ter uma surpresa pesada ainda agora Olha, um adendo, dia 8 de fevereiro tem Vai Vendo, é isso? Confere, dia 8 agora vai ter single novo com clipe novo Da música Vai Vendo, que faz parte desse novo disco, desse novo trabalho que tá nesse story aí Eu vi até pelo Instagram, vocês já divulgaram um trecinho rara Ah, sim, tem um teaserzinho divulgando esse trampo que a gente gravou aqui no estúdio Nos Trilhos Com a produção do Pedro Garcia, a batalha do Planet Ramp, que tava na produção com a gente Animal tá o disco Querendo ou não, cara, a gente tá sempre aqui pelo Rio de Janeiro, querendo ou não, né? É uma banda multi, como é que fala? Multi-plataforma, não, multi-estadual, né? É, inter-estadual, essa parada, né? É, eu diria até meio inter-estelar, assim, porque os caras, velho, é de outro mundo Mas tava viajando aqui, velho, isso aqui é muito louco, de verdade E rapaziada? Você sente nesse disco voador, né? Que é o circo, tá ligado? E rapaziada, por falar nisso, lançando os discos, lançando o disco, né? Quais serão os próximos planos aí? Vocês pretendem voltar pra cá mais vezes? Já tem uma turnê engatilhada, o que vocês mandam aí? Pô, tem, 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 mas o Canedinha aqui tem, ele que organiza tudo e passa pra nós Então manda aí, Canedinha, manda aí Assim, cara, a gente tá lançando o disco agora em março A gente provavelmente vai em junho pra Europa novamente, vai ser nossa terceira turnê lá A gente, inclusive, né, conhece as bandas da gringa, assim, hoje, tem essa oportunidade, né, mano? Porque a gente foi pra lá, pô, a banda foi super bem aceita lá na asfixia também E aí a gente vê essas conexões, cara, que pra gente é importante os caras estarem aqui também Mas a gente ocupar esses espaços, né, porque muitas vezes a Senna Underground não tem um merecido espaço, tá ligado? Então pra gente, como uma banda independente brasileira, que tá na correria mesmo, assim, tá aqui hoje Fazendo parte disso, e até pro Ratos, até pro Barucas, pô, a gente vai fazer uma festa bonita nessa mesmo E assim, com essa música foda, que é a música brasileira, com a música do punk rock Pra gente é um privilégio, tá ligado? Então, acho que essa conexão asfixia social Europa deu certo e a gente tá voltando pra lá em junho E até lá tem vários shows aí, interior de São Paulo, possivelmente voltaremos pro Rio de Janeiro em breve E a gente espera todo mundo aqui E a gente estando disponível, a gente vai tá lá também pra trazer esse show aí, rapaziada Porque, pô, é som foda e é maneiro ver som inovador assim, pô, ganhando o mundo Isso é muito foda, som inovador do Brasil ganhando o mundo Isso é foda pra caralho Isso é asfixia social, curtam mais um trecho do show dos caras aí, rapaziada Isso é foda Isso é foda pra caralho O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?